Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, esta medida e esta proposta de lei visa uma poupança às famílias portuguesas e também deve ser relembrado neste ponto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na especialidade, aceitou alargar este cabaz essencial a um conjunto de produtos que não estava previsto num primeiro momento. Por isso, se existe, o objetivo claro desta proposta é a poupança das famílias portuguesas que estão afetadas pela inflação e que têm hoje um custo de vida superior ao que tinham no passado. Por isso, esta proposta visa responder a estes desafios. Em relação às propostas hoje abocadas, temos para nós que a fixação administrativa de preços, das duas uma, ou leva a déficits tarifários, e também sabemos quem é que paga esses déficits tarifários, ou leva a partilhar as vazias. A história económica demonstra isso e por isso é demonstrado porque é que estas propostas de fixação administrativa de preços, que nada têm a ver com a proposta de lei que foi colocada pelo Governo, que é baseada numa alteração da Comissão Europeia para produtos essenciais colocada a IVA Z. Estas propostas de nada estão relacionadas com essa proposta. Também sublinhar que, do ponto de vista da Diretiva Comunitária e do IVA, que Portugal é obrigado a cumprir, certamente essas propostas, como estão aqui colocadas pelo Partido Comunista Português, não tinham cabimento. Mas volto a sublinhar, a fixação administrativa de preços, das duas uma, ou conduz a fixação administrativa de preços, ou conduz a déficit tarifário, ou conduz, por outro lado, a que as porteleiras fiquem vazias. Em relação à energia, sublinhar que o facto da baixa do IVA de 23% para 13%, assim como a redução do ISP, em relação ao diferencial do IVA, obrigado, Sr. Presidente, teve um efeito claro, assim como o mercado de logo lado. Muito obrigado. Muito obrigado.